É isso aí, irmão. Tô dando aqui uma despanada aqui, ó. Na estelha, ó. Olha como é que tá de sujo aí, ó. Dando uma despanada aqui, gente. Eu tô vendendo picolé, sabe? Tô trabalhando. Aí, como deu uma chuvada, eu vim aqui em casa, né? Encostei a moto ali. Só que... Gente, olha só. Como é que tá o tempo aqui, ó. Ó o tempo bonito pra chover. Na venda picolé. Aí, ó. Olha a cena ali, ó. Cheguei. Encostei a moto ali enquanto passa churro. Que já passou. Vou já voltar. Olha aí, ó. A arrumação aí, ó. Vou puxar aqui pra vocês verem bem direitinho, ó. Aí, ó. Que que vocês acham aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Ó o que que tá em cima da minha moto aí, ó. Um gato preto. Olha aí, ó. Que que vocês dizem aí? Sobre esse gato preto aí, ó. Da caixa do meu picolé, ó. Tanto canto pra ele, tá, ó. Onde ele acha o aquecimento? Que que vocês acham aí, ó. Fecha só aí, ó. Aí, ó. Ó como é que tá aí, ó. Eu tô com roma de picolé dentro da caixa ali, ó. E o gato preto em cima. Aí, gente. Ó, cuidado com gato preto. Olha aí, ó. Olha onde ele tá. Olha aí, ó. Tanto canto pra esse jeito tá, ó. Aí tá ali, ó. Olha aí, ó. Tá aí, ó. O tempo como é que tá, ó. Bonito pra chover. Ó. Eu tô aqui, ó. Olha aí, ó. Ainda tem essa parte aqui todinha, ó. Essa parte todinha aqui, ó. E aí, ó. Como é que tá de sujo aqui, ó. Tá aí? E tá aí, gente. O gato preto em cima da minha caixa. Aí, o que vocês acham aí, ó. Em cima dos meus picolé, ó. Da cinquentinha. Olha ali, ó. Olha aí, ó.